Olá pessoal, você conhece a atriz Silvia Pfeiffer? Você sabia que ela vai estar na nova novela Reis? Pois bem, nesse vídeo vamos lhe revelar detalhes sobre quem essa grande atriz vai interpretar nessa nova super produção da Record TV. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativando as notificações para nos ajudar com o nosso trabalho. E que Deus te abençoe! Com as gravações em andamento da próxima novela da Record TV, Reis já tem um dos melhores elencos de todos os tempos. A atriz Silvia Pfeiffer é mais um nome que vai se juntar ao time de atores dessa super produção. Ela dará vida à rainha dos Felisteus, Anah Iner. Uma mulher poderosa, elegante e inteligente. Coruja ao extremo quando se trata de seus quatro filhos. A soberana, rainha de todos os Felisteus, fará de tudo para protegê-los. Após 32 anos de carreira, Silvia Pfeiffer retorna à emissora após participar da novela Bela a Feia, lançada em 2009, e topíssima de 2019, apesar de ser uma veterana na teledramaturgia brasileira, esse é o primeiro trabalho em uma produção de época que ela está fazendo. Em entrevista, a atriz Silvia Pfeiffer comemorou o atual trabalho. Abre aspas, só posso dizer que estou muito feliz. É isso que o ator quer, poder fazer personagens que tenham vidas completamente diferentes. Fecha aspas. A novela está prevista para estrear em breve, em um formato de série. Reis será dividida em temporadas e tem direção geral de Juan Pablo Pires com o texto de Rafaela Castro. É, pessoal, está cada vez mais perto para nos emocionarmos com essa incrível produção da Record TV. E se você gosta de acompanhar as novelas bíblicas e quer receber os resumos com exclusividade da novela Reis, se inscreva no nosso canal, porque aqui você vai ficar sabendo de tudo com antecedência. E também temos um grupo no WhatsApp para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. O link para participar está na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima!